Aula 7 Conteúdo Área total de um cone Habilidade Descritor 12 Resolver problema envolvendo a área lateral ou total de um sólido Olá alunos, nós estamos aí no nosso momento saber mais Aqui é o professor Leandro Anjos E vamos complementar informações a respeito do cone Vamos observar esse objeto com muita calma Entender os seus elementos Abstrair a planificação A planificação do objeto E por fim Conseguir calcular A área lateral, a área da base E a área Total do cone Então nós temos aí um objeto Tridimensional bem interessante Chamado cone Que tem os seguintes elementos Nós temos aí Esse objeto Cone E aí tem alguns elementos interessantes Observe que nós temos aí Por a base Ser um círculo Nós temos a base Um elemento muito importante Que é o raio Representado Pela letra R minúscula E vermelho Está destacado em vermelho O cone O cone Também é interessante Que ele só possui um vértice Então lá no ensino fundamental Quando nós estamos observando Esses objetos tridimensionais Esses corpos redondos Nós aprendemos que O cone Ele possui apenas Um vértice Que é o topo Então O segmento que vai do topo Até o centro Da base É chamada de altura E é representado aí Pela letra H Observem Que o raio e a altura Formam aí Um triângulo retângulo Tá E aí Nós temos aí Um elemento Novo no cone Que é a Geratriz Tá Então nós temos aí Esses elementos O vértice Ele não está destacado Na figura Mas É só observar Para o topo do cone Tá Assim Falando vulgamente Para todos entenderem Mas Esses outros elementos Como a gera 3 A altura E o raio Estão bem destacados E o que acontece Vai existir alguns problemas Onde Eu vou dar a medida do raio Eu vou ter A medida da altura Mas eu Preciso conhecer A gera 3 E para conhecer A gera 3 Eu tenho aí Que utilizar Como requisito básico Teorema de Pitágoras Quadrado da hipotenusa É igual A cateto ao quadrado Mais cateto ao quadrado Quem não conhece Esse teorema de Pitágoras Aí no nosso ensino médio Ele é muito legal E muito fácil Nós só aplicamos O teorema de Pitágoras Muito bem Então Eu quero encontrar a geratriz E eu tenho essas duas informações Raio E a altura Dica Teorema de Pitágoras Lembra do teorema de Pitágoras Que ele resolve Muita coisa Em geometria Muita coisa Mesmo Muito bem Além dos elementos Nós temos agora Que imaginar Temos que observar Abstrair a figura Numa planificação Planificação Ou seja Nós enxergamos o objeto Porém Na nossa mente Nós podemos Desconstruí-la Tornando uma figura Plana Professor Desconstruir? Sim Você imagina Uma caixa Na forma de um cone E você está Abrindo Tornando Essa embalagem Plana Vamos analisar A planificação De um cone Nós temos aí No lado esquerdo O cone Montado Bonitinho Com dois elementos Importantes Que é o raio E a geratriz Bonito Pronto Importante Porém Eu tenho que imaginar Quando for calcular Área lateral Ou área total A figura Planificada Então Para se calcular A área total De um cone Eu tenho que Focar nessa imagem Ao lado Direito Onde nós temos aí Uma área de um setor Circular E a área De um círculo Então Com isso Com essa planificação Nós podemos Entender O sentido Da área Total De um cone A área lateral É a área do setor circular É um setor circular E a base E a base É um círculo Então Concluindo Sem fórmula Sem nada Só com um raciocínio Bem lógico A área total É só eu calcular A área do setor circular Dessa imagem Dessa imagem que parece Um triângulo Mas não é Isso aí Chamado de setor circular E Nós temos aí Um círculo Basta somar Essas duas áreas Áreas Olha Nós temos um exemplo Fantástico Nosso clima Favorece Tomar sorvete E uma casquinha de sorvete Nada mais é Que um cone Mas vamos observar Como calcular A área total E entender Que é apenas a soma Da área lateral Com a área da base Vamos lá Nós temos aí Outros exemplos De sólidos geométricos O cálculo da área De um cone é feito Encontrando-se a área lateral Chamada de AL E a área da base AB Vejamos A área total É apenas a soma Da área lateral Com a área da base Sim Mas Qual é a fórmula Da área lateral? Pi Rg E qual é a área da base? A base é um círculo Nós temos aí Pi vezes O raio ao quadrado Na nossa casquinha aí De sorvete Nós conseguimos também Observar aí A geratriz Nós temos aí A geratriz E nós temos a base Do cone E do centro Um centro imaginário Nós também podemos aí Destacar o raio Então esses são elementos importantes A geratriz Esse círculo é muito fácil Esse círculo é muito fácil É Pi R ao quadrado Porém O cone É diferente do cilindro O cone A área lateral É um setor circular E a fórmula é só Pi Rg R é raio R é raio G é geratriz Só isso Então nós temos agora Um exemplo Bem interessante Para que vocês compreendam aí Essa ideia Vamos lá? Exemplo Uma caixa de sorvete A área total É a área lateral Mais a área da base Tá? A área total É a soma das duas áreas Muito bem Nós sabemos que a área A área lateral É a área de um setor circular Então é isso aqui A área lateral É Pi Vezes a medida do raio Vezes a medida da geratriz Tá? Então olha o que acontece Nós temos Um cone Então Olha que interessante Olha O vértice Olha Eu estou abstraindo O que é isso? Eu estou tentando interpretar O enunciado Na figura Tá? Ó Diâmetro 10 Se o diâmetro é 10 centímetros Nós sabemos que o raio O raio É 5 centímetros Muito bem E agora Nós temos aí Uma altura de 20 centímetros Então a altura aqui É H De altura É igual a 20 centímetros Lembra que eu falei Olha Que Eu preciso da informação do raio Essa eu já tenho 5 centímetros Mas a informação da geratriz Eu não tenho E a geratriz Se nós formos analisar Já está destacada Nossa figura Nossa abstração E eu tenho aí que utilizar o que? Teorema de Pitágoras Olha como O bom velhinho Ele é interessante E o teorema de Pitágoras diz Hipotenusa ao quadrado Na nossa figura A hipotenusa É a geratriz É igual a Cateto ao quadrado A altura é um cateto 20 ao quadrado Mais Outro cateto ao quadrado Que é 5 ao quadrado Então nós temos aí Continhas Elementares Mas são muito importantes Tá Vamos lá para a nossa Geratriz Então a geratriz ao quadrado Agora é só conta Geratriz ao quadrado É 20 ao quadrado É 400 20 vezes 20 0, 0 2 vezes 2 4 E 5 ao quadrado É 5 vezes 5 Que é igual a 25 Tá Então Somando Somando Nós temos aí Que a geratriz Ao quadrado É igual a 425 Porém Porém Nós temos aí Que a geratriz Eu não quero geratriz ao quadrado Eu quero o valor da geratriz Então A operação inversa Da potência ao quadrado É a raiz quadrada De 425 Tá Uma outra coisa Eu poderia Eu posso Decompô-se em fatores primos Mas para tornar Nossa resolução Mais simples Eu vou deixar G como Raiz quadrada De 425 Tá Então Achei a geratriz Vamos agora Achar a nossa Área lateral A área lateral Da casquinha de sorvete É Pi Deixa aí Que é uma constante Já sabemos Que aproximadamente É 3,14 O raio é 5 5 centímetros E A geratriz É a raiz quadrada De 425 Então Nós temos aí A área lateral Igual a Olha Eu vou só organizar Para tornar Essas Essas multiplicações Digamos que Esteticamente Correta Então fica 5 Raiz de 425 Pi Centímetros Quadrados Essa é a nossa Área lateral Agora vem a pergunta E a área da base? Olha A área da base É tão fácil Nós sabemos que é Pi Vezes Quem? O raio Ao quadrado Então a área da base É Pi Qual é a medida do raio? 5 5 Ao quadrado E já sabemos Então que a área da base É 25 Pi Centímetros Quadrados E agora Olha Vamos agora Só calcular Nossa área total A área total É a soma Dessas duas áreas A área da base Mais a área Lateral Então A área total É Área lateral 5 Vezes 5 Eu tenho que ler assim 5 raiz de 425 Pi Mais 25 Pi Vou colocar Entre parênteses Isso Centímetros Quadrados Tá Então Olha Eu estou indicando Na figura A área total É a área lateral Olha Eu tenho aí Um radical 425 Eu poderia simplificar Esse radical Porém Isso daria Um Digamos que Uma complicação Devia Fatorar Mas o importante Que esse resultado Ele evidencia A área total Você está deixando Claro Quem é a área lateral E quem é a área total E que é apenas A soma Desses dois valores Tá É Corta pra mim Muito bem Então A fórmula Da área lateral De um cone Área lateral Pi Rg Área de um setor circular Área da base Pi R² Área de um círculo Olha Deu aí Um radical Onde não é Uma raiz quadrada Exata Olha Não fique nervoso Esse número Não é complicado Deixa nessa raiz Mesmo A não ser que Num dia de prova Nas alternativas Você observa Que o radical Está mais simples E aí você é obrigado A simplificar o radical Para simplificar o radical Basta Fatorar E utilizar as propriedades Dos radicais Lá do sexto Sétimo ano Tá Muito interessante isso Nós temos aí O nosso A nossa atividade Interativa E aí vocês Poderão exercitar E encontrar Dificuldades Se existir um radical Ok Vamos analisar Então a nossa Questão Olha Uma casquinha de sorvete Ah Bem semelhante Uma casquinha de sorvete Tem as dimensões De 8 cm De altura 14 cm O diâmetro É 8 cm A altura É 14 E qual é a área Total Dessa casquinha Agora É hora Realmente Exercitar É hora De você mostrar O que você conseguiu E vamos participar Para aquelas escolas Que nunca participaram Basta pegar o mouse Tá E clicar No botãozinho Pedir a vez É o momento Onde nós vamos conversar Um pouquinho Sobre a área Total De um cone Então Agora é com vocês Nós temos aí A nossa questão Vamos Focar na questão Agora Uma casquinha de sorvete Tem as seguintes dimensões O diâmetro 8 cm A altura 14 cm E agora Qual é a área Total Dessa casquinha Vamos para A nossa TV Interativa Sabemos Que A área Total É igual A área Lateral Mais a área Da base Muito bem Vamos abstrair A figura De uma casquinha De sorvete Uma casquinha De sorvete Deve ter esse formato Eu vou fazê-la De cabeça Para baixo Casquinha de sorvete Porque eu quero Que ela tenha A ideia De um Cone Olha que cone bonito Agora Vamos destacar O raio Ele fala Que o diâmetro É 8 Se o diâmetro É 8 O raio É metade Vamos destacar A altura A altura É igual A 14 Centímetros Observem Que a geratriz A geratriz Ela É a hipotenusa De um triângulo retângulo Então nós sabemos Que a geratriz A ao quadrado É igual A 14 ao quadrado Mais o outro Cateta Que é 4 Ao quadrado Sabemos Sabemos Que A geratriz Ao quadrado É 14 ao quadrado É 14 Vezes 14 196 Mais 4 ao quadrado 4 vezes 4 16 E A soma De 196 Mais 16 É 212 Olha Mas o que me interessa O que vem ao caso É a geratriz E não a geratriz ao quadrado Então A operação inversa É a radiciação Então Potência ao quadrado Raiz ao quadrado Então A geratriz Essa informação oculta Eu acabei De descobrir Muito bem Já sei a geratriz Sabemos que A área lateral É Pi Vezes R Vezes G G de geratriz Informação que eu encontrei Então Vamos fazer aqui de azul A área lateral É Pi O raio 4 Geratriz 212 Muito bem A área lateral Fica 4 Raiz de 212 Pi Observe que esse Pi está fora Tá Centímetros Quadrados Achamos a área lateral A área da base É muito simples É um círculo A base Então A área da base É Pi Vezes O raio Ao quadrado A área da base Pi Qual é a medida do raio? 4 Então fica 4 Ao quadrado E agora É só Dizer que A área da base É 4 ao quadrado 16 Pi Centímetros quadrados Porque estamos Nos referindo A Área Nós temos Essas duas informações A área da base E a área lateral Olha Como isso é importante Sabemos que a área total É A área lateral Mais A área da base Vamos lá A área total É A área lateral 4 raiz De 212 Pi E a área da base Mais 16 Pi Não posso esquecer Esse pi Que é uma constante Aproximadamente Vou colocar dentro do parênteses Eu vou escrever assim Um centímetro quadrado Olha só A informação importante Eu não posso Eu não posso Tá Eu não posso somar Esse 4 Com esse 16 Tá Não posso Não posso Eu só poderia Se porventura Aqui tivesse Raiz de 212 Seriam termos Semelhantes Termos equivalentes E aí nós Poderíamos Somar mais Mais Como não tem Eu não posso Somar essas duas Informações Aí algumas Colegas Chegaram a somar 4 mais 16 20 E aí Já Não entra Em conformidade Essa formação Muito bem Então Conseguimos Mostrar que A área total É 4 vezes 212 4 vezes A raiz De 212 Pi Mais 16 Pi Centímetros quadrados Se você quiser Chegar A um resultado Aproximado É só Informar O valor Da raiz De 212 E multiplicar Aqui também Por 3,14 Que é um valor Aproximado E multiplicar aqui Por 3 vezes E resolver Uma expressão Numérica Resolver Uma expressão Numérica Então Neste nosso Momento Saber mais Conseguimos Observar Os elementos De um cone Como A geratriz A altura E o raio Esses três elementos São muito importantes Sem esses três elementos Você não faz muita coisa Então o cone Os elementos principais Para se calcular a área É a geratriz E o raio Muito bem Em segundo Vimos que a área total De um cone É a soma A soma de quem? Da área de um setor circular Uma figura Que lembra um leque E a área da base Que seria um círculo Então temos que somar A área de um círculo Mais a área de um setor circular A área de um leque Lembra um leque? Ok? Beleza Feito isso Nós Vamos para as formas Que o mais importante É compreender Que a área total É somar Essas duas figuras planas Eu vou planificar a figura E calcular A área dessas duas figuras planas Muito bem Depois vamos para a fórmula A área total Pi Rg Mais A área da base Que é um círculo Pi R² Só isso Muito simples Fizemos aí dois exercícios Tivemos um exemplo Fizemos um exercício correspondente Ao exemplo Para fixar E Lembramos aí Retomamos algumas propriedades Aí dos radicais No finalzinho da nossa aula Por hoje Essas informações Bastam, né? Não Você pode exercitar Aí na biblioteca da sua escola Resolver bastante exercícios Mas Infelizmente Estamos aqui No fim Por hoje é só Na próxima aula Tem mais Tchau Tchau Tchau